E aí pessoal, é o Beto Bruno, aqui a gente chegou e bem, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês, galera, de Minecraft, pessoal, Lucky Block Challenge, é a Batalha Lucky Block aqui do canal, que vocês curtem, e bem sabente, e hoje nós estamos com um vídeo muito da hora da Batalha Lucky Block, onde nós vamos atacar com um monstro muito perigoso, já tinha qual o nome do monstro? É Frosty Ray aí, ó. Galera, é tipo um monstro da neve, muito perigoso, e enorme, e ele faz e mata todo mundo, a gente tá com o Lucky Block, por favor. É, eu não peguei essa parte, ele faz como? Você vai ter que dar replay no vídeo pra saber como é que ele faz. Ah, droga. Ótimo. Então pessoal, pra quem não conhece Lucky Block Challenge, a gente pega um Lucky Block, e com o que vier dentro do Lucky Block, a gente batalha com um monstro feroz, e hoje é este monstro da neve, vamos ver aqui, já tem onde é que eu tô. Tá, tá, é o Minecraft. Eu tenho que pedir pra vocês, galera, primeiramente, deixarem um like no vídeo, porque o sistema de notificação do YouTube mudou, então vocês têm que dar um like pro YouTube continuar te mandando notificações aqui sobre o vídeo, e... Também, clicar no primeiro link da descrição, cadastro de PC pra dar um apoio ao Monkaze, então clicar no primeiro link, vamo lá, Jotinha. Vamo começar aqui, cê já começou fazendo bosta, né, me colocando em volta, esses Lucky Block aqui são seus, viu, eu não tô nem aí. É? Então tá bom. Me dá no Lucky Block aí, na moral. Não, tá ali, mano. Me dá no Lucky Block aí, na moral. Toma. Eu vou dar 23, porque cê já abriu um. E aquele ali, é o quê? É o Lucky Block do Villager, é? É, é o Lucky Block do Villager. Ah, tudo bem, tudo bem, o vilinho tava precisando ver o Lucky Block. Eita, caramba. Nossa, eu vou usar aqui pra quebrar o que é o bloco dele também. Bloco de esmeralda, galera, bloco de ferro, bloco de amante agora. Não, porco e vaca. Que isso? Pessoal, vou usar, vou quebrar esses Lucky Blocks aqui pra depois começar a quebrar o meu. Que assim, eu uso do outro pra depois gastar do meu, entendeu? A vida é ótima. Olha, fiquei até bem equipada aqui. Deixa eu ver, acho que o monstro a gente vai batalhar é bem forte, sabia? É muito forte. Eu vou tacar o negócio aqui no poço. Ainda bem que eu sou também. Assim, na medida possível, né? Na medida possível, né, já tinha. Cada um com seus B.O. aí, boa sorte aí, hein? O que é isso? Nossa, consegui um capacete da hora, só que não sei qual é melhor. Acho que o meu é melhor. Pronto. Deixa eu ver. Oi. Você começou com o seu Lucky Block normal? Comecei. Ó, não dá pra melhorar o Lucky Block com o negócio. Só lá, hein? Nossa, só lá o quê? Minto. Minto o quê? Só lá minto. Minto o quê? Meu Deus. O que foi? OU. OU. Eu abri o meu... Meu Lucky Block explodiu tudo. Eu fiquei... Ó, esse bicho. Tô meio triste. Eu pensei que ia conseguir... Nem adianta pegar a esmeralda. Não dá pra melhorar o Lucky Block com a esmeralda. O Lucky Block nunca foi tão... É verdade, o Lucky Block tem sempre padrão mesmo. Ah, esse bicho aqui, esse esqueleto. Matei. Quebrava com ele. Quebrava com o esqueleto, matei ele. O que foi? Ó, me dá uma calça aí. Ô, vocês já têm armadura quase completa já. Não tenho nada. Vocês também. Opa. Biscoito. Já tinha. Eu caguei aqui. Toma aí. Obrigado. De nada, já tinha. Ó, agora eu percebi, você pegou a minha comida. Você tá comendo amenda? Ô, peraí. Peraí, você roubou minha comida de novo? Hã? Você que roubou minha comida de novo? Ah. Opa, o senhor não me deu minha comida. Também. Ó, a gente tá vendo? Me dá minha comida aí, na moral. Eu esqueci desse ponto. Esqueci, eu esqueci. Olha o Zack, como ele é bravo de poderoso. Mata esse negócio aí, senão vai ficar sem comida. Vai matar um esqueleto aí, eu não tô nem aí. JV. Vai ficar sem comida agora também. JV, tem uma barata atrás de mim. Jotinha, tem uma baratinha atrás de mim, Jotinha. Jotinha. Eu já tava atrás de você, mas a baratinha tá lá atrás. O que é isso? O que é atrás? Cadê? Me dá aí. Comida. Ó, o urso. Eu nunca brinquei com o urso no Minecraft. Ah, aí. Ó, o esqueleto. Tem que matar o esqueleto. Nossa, esse esqueleto aí. Nossa. Dez reais se você matar ele. Não, tá tudo bom. Ó, esse urso aqui. O que você faz com o urso no Minecraft? Dá pra montar no urso no Minecraft? Esse não. Mas naquele das rodinhas, tem uns carrinhos. Não, porque isso aí é mais da hora montar. Ó, veio dois. Eu acho que é destino montar nesse urso, hein? Acho que esse urso veio a mim com a intenção de montar nele, monquês. Vai fazer, tá bom. Montem-me. Montem-me. Meu, pensei que eu tinha crachado. Foi mal. Falou que o Bloco Gigante eu expondei. Ô, coisa boa. Você expondeu o Bloco Gigante? Eita. Não mais. É. Tô tentando pegar a espada dele aqui. Me dá a espada! Esse negócio de deixar o boneco pelado é muito errado, sabia? Parece que eu tô roubando ele. E você tá fazendo isso mesmo? Não, ele veio até mim e tá herdeu. Tá roubando. Ok. Se ele falar pode pegar, aí pode pegar. Mas você tá roubando ele. Veio uma torre de TNT aqui. Não, mas ele não falou nada. Ele também não veio contra. Caraca. O que você tava tentando comprar aqui? Uuuuuh. Seguinte, eu tava tentando comprar alguma coisa interessante aqui. Uma espada e seis mil de dano. Sério? Me dá aí. Vou usar no mob. Não, não. Você vai gastar ela. Deixa eu dar. Eu quero testar. Eu preciso da espada. Não, galera. Essa espada pode... Tem que estar aí muito seguros. Aí, Mukase, matei o coelho. Só tem um hit essa espada. É só um hit. Sim. Ah, então tá bom. Ah, então oitendo. Aí, Mukase, matei o coelho. Presente de uma pessoa desconhecida. Ué. Peguei um diamante. Presente de uma pessoa desconhecida. Peguei um diamante. É bom, né? Olha aí. Admirador secretário da Mukase, galera. Admirador sacrístico! Socorro! Jotinha, quanta experiência atrás de você, amigo? Verdade. Eu sou, né? Admirador secretário. Nossa, olha quanta bruxa ali. Admirador secretário que é? Aquelas bruxas ali? Sim. Nossa, Jotinha, você atrai bruxa na sua vida, né? E enquanto tem muita amiga bruxa. Ah, entendi. Ó, galera, eu vou pegar madeira, porque daí eu vou fazer um peitoral com um diamante que eu ganhei de uma pessoa desconhecida. Ó, Mukase. Olha aí. É. Mukase pensa. Mukase tem cérebro. É, eu falo cérebro. Nunca sabe. Calma aí. É, porque ele tem cérebro. Aí, para. Aí, olha. É, como é que fala mesmo? Como é que fala? Cérebro. Eu vou fazer aqui o peitoral. Pronto. Show de bola. Tô bonita, hein? Já tenho. Agora eu tô bem protegida. Brinca. Ah, mas o meu peitoral já é bom. Ah, toma você. Droga. Ah, Jamanta, ela faz... Ah, mas eu não sei qual é melhor. O meu é encantado. Meu dá vários efeitos da hora. Aí eu vou usar um... Eu não sei. Jotinha, me ajuda a escolher. Me ajuda a escolher. Olha aí, olha aí. Me ajuda a escolher. Me ajuda a escolher um dos dois. É, irmão. Você vai ficar com o do diamante mesmo. Porque o do couro eu peguei. Jotinha. Jotinha. Por favor. Dá meu peitoral. Não, eu já treinou dúvida. Eu matei dois correntes caixadas só. Mas fica com o diamante, então. Fica com o diamante. Não, não. Eu tô aqui mais seguro. É pra mim espada mais dano. Eu não vou matar o cara com hit. Aí pra ter certeza. Jotinha, por favor. Entendeu? Aí a gente vai ter certeza agora que ele vai morrer. Hoje eu já tô vendo. Jotinha, por favor. Jotinha, tô amigão. Já tô vendo. Eu dou um presente. Se eu dou um presente, aí não vai ficar hit? Depende do que for um presente. Maçã encantada. O melhor é o que é o maçã. Que eu não quero. Eu tô podendo escolher. Você vai me dar um peitoral? Ah, não vou dar, não. Você vai me dar uma maçã. Não tô podendo escolher. Ele não vai me dar meu peitoral de jeito nenhum. Então eu vou ficar acabado. Eu vou dar uma maçã especial. Não comecei não. Tem uma outra aqui. Essa aqui é melhor. Essa é melhor? Qual? Eu moldi minha boca. Eu acho que eu cortei. Essa aqui. Essa aqui é melhor. Eu me drovo essa aí. Não, e você quer pegar as duas. Você pegou as duas. Devolve a outra. Não. Eu vou dar barra clean em você. Você não vai dar barra clean não. Eu vou dar barra clean em você. Eu dou barra clean. Eu vou dar barra clean em você. Você dá barra clean em mim. Eita, eu ia dar barra clean em mim na verdade. Peguei o bicho, Jantinha. Vambora. Você pegou um peitoral, então eu roubei sua maçã. O problema é seu. Tá, Antone? Olha isso, galera. Na próxima vez eu não vou nem deixar. Você roubou um peitoral? Você roubou um peitoral? Eu devolvi, deu uma maçã de presente. Você roubou outro presente. Você roubou um peitoral? Vambora, vem. Vamos botar lá. Vamos botar lá. Vou ficar no capitário aqui no Cristo. Não me dá TP, por favor. JV, venha cá. Eu vou espanar do seu lábio, se você não vier. Venha, não. Olhando o piso. Um, dois, três, vim. Olhando o piso. JT, olha o bicho. Ó. Eu acho que eu vou conversar com ele, irmão. Fica aqui. Vou conversar com ele. Vai lá, vai lá. Vai à vontade. Olá. Sou o João Vitor. Venho em paz. JV! Ele tá me atacando. Ele tá me atacando. Tá congelada, meu Deus. Eu tô congelada. Meu Deus. Moço, olha. Calma. Vou conversar com ele, irmão. Calma. Fica aí. Olha. Isso aqui é look block charge. É uma série que a gente mata o monstro. Então, se você for pacífico, a gente não vai precisar matar você, entendeu? Ele tá animado, mano. Ele não me ataca, não. Eu tô no meu modo zero. Falo sério. Ele só não me ataca. Entendeu, senhor? Para de ficar rodando aí. Beyblade. Ele quer brincar com Beyblade, meu. Vou brincar com ele. Vai, JT. Briga com ele aí. Por que ele bate e não bate em você? Eu não sei. Olha aí. Você tá tacando gelo nas coisas. Ei, pera aí, meu. Ele acha que... Ah, não me atacou, não. Eu tô brincando com ele aqui. Por que diabos? Por que diabos ele me odeia igual de você? Ok. Ok, ele tá tentando me acertar com a garra dele. JV, olha isso. Olha isso. JV, herói. Você matou ele? Mas é claro. O que você pegou aí? Eita. Me dá aí. Deixa eu ver, me dá aí. Eita, eu vou congelar. Você ficou congelada. Pô! Congelou. Nossa, eu fiquei geladinha. Eu fico... Nossa, me dá aí. Deixa eu te mostrar o que acontece na tela quando você congela. Me dá aí. Olha isso. Que da hora, galera. Você fica azul. Já tinha. Só pra não ter a chance. Tô zoando. Tô entrando aqui. Vai, vai. Que da hora! Ó. Peraí, deixa eu entrar. Deixa eu entrar mesmo. Não vai achar. Aí, foi. Vai, congelei. Olha a tela. Como é que o Fico já tava congelado? Pô, será que não é pra congelar ele? Hã? É verdade. Já vai pra congelar. Vamos tentar congelar ele. Olha, ele vou... Eu queria avisar aqui o hit que eu dei com uma espada, tá? Não tem mais espada lá, não. Ok. Ah, tá aqui o item. Você viu? Tá na boca dele o item. Sim. Eita, acabou o meu cristal. E agora? O que eu faço? Mata ele pra pegar outro jantinha. Ele é forte. Eu comi a maçã. Pera. Já tá vendo a gente que consegue matar. Vai, você tá vendo o teu fé? Na boca dele tá o negócio. Exato. Por isso que ele consegue congelar, gente. Então cuidado com ele. Por isso que ele consegue... É a pastilha, irmão. Ele tá com... Malhálito. Matamos já? Matamos. Ótimo. Vamos pegar aqui o gelo. Já vou spawnar um aí. Eu vou tentar congelar. Tá. Vai. Eu vou tentar congelar ele com o cristal, hein? Ó, toma um aqui também. Tem um sobrando, ó. Toma aí. Tenta congelar o mesmo tempo. Olha isso. Vai, vai, vai. Três, dois, um. E vai. Vai. Vai, gente. Ah! Nossa, a gente congelou ele. Só que ele me congelou também. E agora? Como é que a gente fica? Eu congelei. Olha isso. Ele congelado. Nossa, que da hora, galera. O meu acabou. Tem que tirar o carregador. O meu também acabou. Não vou mentir pra dar ninguém. JV, a gente tem que matar ele, Jotinha. Matar ele, Jotinha. Vamos matá-lo. Olha isso. Eu achei muito da hora esse bolo. Esse bolo é muito da hora. Minha nossa senhora. Que bosão do gelo. Olha isso, irmão. Três e quarenta e cinco. O quê? O que que tem três e quarenta e cinco? Da hora. Da hora. Ah, é da hora? Bom, é muito da hora. Ah, eu vou tentar congelar os bichos com esse negócio, hein. Eu quero tentar congelar bichos. Você vai congelar uma ovelha? Vem cá, tem ovelha aqui fora. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. Olha o Polar. O Polar, ele gosta de gelo, né? Congela ele. Eu congelo até ovelha aqui de brinde. Congela o porquinho. Vai, porquinho. Aqui, eu vou congelar a clica. Cadê? Cadê? Jogou a tirica? Cadê? Oh, que da hora. O village. Cadê? Nossa, galera, que legal. Ficou congelando as coisas. Cadê? Que da hora. Oh, eu tô gostando desse negócio. Não vou me devagar pra ninguém. Olha isso aqui. O que eu posso congelar? Coelho, coelho, coelho. Vem, coelhinho. Ei, difícil congelar o coelho, Jotinha. Nossa, você errou mesmo, Amir. Ele deu um olé em você agora. Oh, eu mato o coelho. Aí, oh. Oh, coelhinho congelado. Cadê ele? Morreu. Nossa, que triste, né? Nossa, que triste. Como é que eu vou fazer agora? E agora o SpikeZilla, 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 SpikeZilla. Nossa, será que dá pra spawnar o SpikeZilla e congelar ele? Nessa versão, não. Vai ficar a dúvida aí, hein, galera. Mas, meu Deus, que da hora. Amor, eu vou spawnar vários. A gente tá vendo? Vou spawnar vários. Sempre tem que ter um exército, né? Olha o exército. Vai, a gente tá vendo? Você acredita em descer? É isso que eu quero saber. É só ficar no meio deles. Quando ele for congelar, ele vai acabar congelando um ao outro. Eu vou ver aqui. Olha aí, tem um batendo no outro. Tão um batendo no outro. Fica no meio deles, não. Tô tentando. Calma aí. Eu também tô achando um espaço. Galera, dá licença em forma. Dá licença em forma. Dá licença muito gordos, eles. Meu, me congelou. Ok. Me congelou, hein. É, foi esperto. Eles são muito gordos, Jatinha. Caramba, congelei. Congelou? Congelou um. Congelou o outro aqui. E pior que dá pra matar eles congelando, né? Isso que é da hora. Sim, mas dá pouco dano. Dá pouco de dano, mas dá pra matar eles. Dá uma espalada mesmo. True, é verdade. Ó, congelei outro aqui. Congelei outro aqui. JV. E pior que eles nem são tão forte, mas são da hora. São da hora. Não vou mentir pra galera. Olha isso aqui. Será que é a armadura? Olha, eles estão se batendo. Eles estão se batendo? Sei lá, o que tá acontecendo. O gelo deveria derreter na água, hein. O que tá acontecendo? Eles estão se batendo, Jatinha. Eles se odeiam. Sabe o que eu vou fazer? Pegar o cristal no game mode e sair congelando todo mundo. Sair congelando todo mundo aqui. Qual é o nome daquela princesa de Narnia? A rainha do gelo. A rainha gelada. É do gelo. Ah, é a Elza. Ah, é a Elza. Brinca, JV. Olha eles lutando entre si. Olha a luta deles. Brinca, JV, JV. Olha isso. Você pegou meu pão. Você roubou o meu poder do gelo. Não, foi você. Sua cópia. Mas nós dois estamos com o poder do gelo. Ah, interso brinco não tem sentido. Morte a todos. Ué, eles não saem no peaceful. Eles não saem no peaceful. Eu tentei, eu ia fazer morte a todos e botar no peaceful, mas não sai no peaceful de jeito nenhum. Mas é da hora isso aqui, hein, galera. Deixa eu ver, só falta matar esses bichos aqui. Eu só preciso de uma espada mais forte. Que espadona é essa? JV, se eu estou bonita. Não. Você nem me viu. É, eu continuo com a resposta. Ué, não está bonita não, JT, mas achei tão bonita assim. É assim, né? Eu vou tentar testar essa espada aqui. O meu cacetete aqui para dar porrada neles. Olha só. Estou dando porrada aqui neles, JT. Olha o que eu peguei aqui, Mu. O que você pegou? A espada da hora? Eu peguei essa espada também. É mó da hora essas espadas, né? Eu não sabia que tinha essas espadas aqui. Que legal, galera. Tem o sabre do leão. E é muito mais rápido de matar que essas espadas aqui. Dá uns dois hit. Minha nossa, a gente acabou com o exército gelado aqui. A gente acabou com o exército gelado aqui com o yetzão gigante. Galera, matou. Pronto. Só para terminar o vídeo, eu vou congelar o JT. Você está no game hoje, né? Estou. Pegou ainda. Pegou? Não, consegui, galera. Foi. Então, pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiveram gostado, deixa um like aí embaixo. Se vocês verem me botando no canal. O canal já está aqui na descrição. Se vocês quiserem batalhar mais com monstros assim. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.